Alerta de temporais nas próximas horas na região sudeste, é a primeira frente fria que chega nesse outono, já está chegando no estado de São Paulo, vindo do sul do Brasil, e há previsão de fortes chuvas para as próximas horas no oeste do estado de São Paulo e durante a noite na capital de São Paulo. Podemos ter chuvas também depois das 23 horas com rajadas de ventos e raios no sul de Minas, na região metropolitana do Belo Horizonte, o sistema vai chegar na madrugada de sexta-feira, e também vamos ter fortes chuvas no Triângulo Mineiro, na Zona Aramata, mas isso durante o dia da sexta-feira. O sistema frontal vai ficar estacionário no final de semana entre os estados de Minas e São Paulo, e fortes chuvas estão sendo esperadas entre o Rio de Janeiro, Cabo Frio e Macaé, entre sexta e sábado, com volume de precipitação acumulado a acima de 150 milímetros. Então vamos ficar atentos aí que fortes chuvas estão sendo previstas aí nessas próximas 48 horas.